Oi, urbidinhos! Seu vídeo é mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Murder Mystery pra ensinar vocês a como bugar aqui no Murder. Quem joga comigo sabe que eu ando bugando pelos lugares. E, gente, eu não vou estar jogando aqui as partidas. Eu só vou ensinar vocês mesmo aqui a como bugar. E, gente, infelizmente, esse bug só dá de fazer pelo computador. Se você joga pelo celular, não tem como fazer, pelo menos que eu saiba. E eu acho que não é muita gente que joga Murder pelo celular. Então, gente, bora lá pro vídeo. Já vão deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Bom, gente, nesse mapa aqui que eu estou aqui é do hotel. E eu sou Murder, mas eu vou lá bugar. Ah, se eu estivesse gravando, com certeza eu não ia dar. Ó, esse mapa aqui do hotel. Acho que eu nem tenho que me preocupar com Murder. Aqui, ó, vocês vão vir aqui. Daí, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Vocês vão enxergar bem retinho, assim, com sua cabeça. Vai virar a câmera. Que, tipo, fica aqui, ó, um negócio transpassando. Eu não sei dizer direito. E daí vocês vão clicar em S. Que, tipo, andar pra frente. E, ao mesmo tempo, colocar em primeira pessoa. Assim, ó. Tipo, era pra eu não ter bugado assim, né? Porque era pra eu ter ficado ali naquele lugar. E daí você vai ficar bugado aqui. Mas não que nem eu. E é isso, gente. É basicamente isso que você tem que fazer. Olhar pro cantinho. Clicar em primeira pessoa. E andar. Então, gente, eu vou mostrar em outros lugares onde dá de bugar. Então, bora lá. Bom, gente. Aqui no início, se vocês forem nessa porta. Aqui, ó. Bem no meio, onde tá esse negócio aqui. Vocês vão virar a câmera. Ó, tá transpassando. Vão clicar e vão passar. No caso, eu não consegui. Porque eu sou meio burra. Ó, gente. Não deu certo. Ó, vocês vão mirar. Tá difícil hoje, né? Ó, gente. Passei, passei. E daí aqui não tem muito o que fazer. É só pra você ficar bugado aqui mesmo. E sei lá. E vamos ver qual vai ser o mapa. Se tem bugs e etc. Então, vamos lá. Gente, esse mapa aqui tem um bug. Mas vocês tem que tomar muito cuidado pra não cair. Vocês vão vir aqui no seu lugar. Vão fazer aquele mesmo escaminho lá de olhar pra parede. Depois virar. Ó, deixa... Ó, deixa... Olha pra parede. Entrei! Ó, gente. Aqui vocês vão ficar aqui. Só cuidado pra não cair lá embaixo. Porque eu já caí várias vezes, gente. Então, vocês podem ficar aqui. Podem sentar. E ganhar a partida, né? Só que não tem como sair de volta. Então, é meio difícil. Então, gente... Ó, pra vocês entenderem, ó. Vocês vão no cantinho. Olham pro lugar que, tipo, fique transparente. E vocês clicam em primeira pessoa. É bem fácil. Então, vamos para mais lugares. Aqui, gente, também tem um lugar bem nada a ver de se bugar. Porque, basicamente, se você vai passar aqui pro outro lado. Mas, se você não tem nada pra fazer assim como eu, né? Aqui neste Murder. Você fica fazendo isso. Porque... Não sei, né? E vai girando minha cunai. Cunai. Cacar sem pão. Girando minha cunai. Vai, vai, vai. Girando minha cunai. Gente do céu. Socorro. Eu fui inventar de bugar aqui neste lugar, gente. E você pode descobrir logo lugares. Tipo eu, né? Que fica... Eu sou a bugadeira aqui do Murder, gente. Essa é a verdade. E eu fico bugando aqui, ó. Buguei aqui. Daí você fica que nem louca. Que nem barata tonta andando pra lá e pra cá. Gente, aqui neste mapa tem um bug aqui. Que é nesse elevador. Mas eu nunca consegui ficar nele. Porque eu sempre caio. Então eu vou gravar essa partidinha aqui de Murder. Já que eu sou o Murder, né? Então, vamos matar. O menino vai achar que é ela. O menino vai achar que é ela, gente. Desculpa por não estar falando. Meu Deus. Meu Deus, gente. Sai isso aqui da minha tela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem mais que falta? Oi, menininha. Tudo bom? Ai, meu Deus. Que medo, gente. Pelo amor de Deus. Você não vai pegar a arma, não. Uhul. Quem falta? Ai, meu Deus. A gerifa tá ali. Como é que ela me matou, mano? Que injustiça. Bom, gente. Eu tô aqui no mapa da mansão. E aqui também dá de bugar. Mas tenham muito cuidado. Porque senão, vocês podem é cair daqui. Ah, que raiva que me dá. Aqui, ó, gente. Nossa, que estranho. Eu consegui entrar aqui. Mas vocês têm que ter muito cuidado. Eu demorei muito pra conseguir ficar aqui a primeira vez. Porque eu ficava só caindo. Eu vou chorar, gente. Depois dessa. Gente, eu achei um montão de inscritos aqui que estavam jogando comigo esse tempo todos. E eles não sabiam que era eu. Gente, um beijo aqui pra todo mundo. Então, bora lá. Bom, gente. O bug é aqui, ó. Nesse mapa do meu base. E vocês vão vir atrás desses containers. E nessa barra aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão virar a cara pra ela. E aqui. E não deu certo. Beleza. Tá, gente. Vocês viram ali que era naquele lugar. Eu só queria basicamente mostrar que era ali. Então, deixa eu ver se tem mais algum mapa. Bom, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu não sei. Eu não me lembro se tem mais mapas que buguem. Se tem, comente aí nos comentários que eu não tô me lembrando. E eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo. Que foi a Bibi Underline Kawaii, Gustavo Notte 2017, Lara Pandinha Game Merbr, Maria Delink 10, Sofila Underline Lara, Jason Zumbi, Mimi Underline Mendes. E foram esses, gente. Um beijão a todos e fui. Me contem aí também se vocês conseguiram bugar. Fui. Fui.